Fala galera, sejam bem-vindos ao canal GatoGames, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Consegui todos os bilhetes aqui, vou até mostrar pra vocês aqui rapidinho depois. É, a parte do bilhete, até pra mostrar mais ou menos como que funciona. E eu tenho mais dois missões aqui. É, eu upei um pouco o... O máscara, o máscara, o cara do capuz, só que eu não upei tanto, tanto, tanto. Eu acho que ele tem que, é... A barra pra ele upar é bem mais, mais alta do que os personagens normal. E eu vou tentar derrotar o cara lá de novo. Enquanto isso eu tenho umas coisas pra falar pra vocês. Eu peguei vários personagens, mas ainda falta pouco ainda pra pegar e eu não sei onde coleta ele. Eu sei que você pega um personagem com o dono dos bonecos, né? Após derrotar ele, provavelmente você pega ele, esse daqui. E outra coisa também. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui já, antes de eu batalhar. Ah, antes que eu esqueça eu vou falar isso. As pessoas ficam me perguntando, ficam falando, não é perguntando ou não. Ficam falando, pô, os criadores do jogo podem criar, é, jogo, uma DLC. Ah, esse daqui é só um novo que eu peguei. Esse aqui, eu acho que esse daqui também é novo. Acho que eu não tenho mais não. Tem esse daqui também que eu peguei. Cyborgzito. Deixa eu ver se tem outro por aqui. Não, daqui eu não tenho mais não. Só tem esse daqui, mas eu acho que esse daqui vocês chegaram a ver. Aí, ah, pô, poderia criar uma... Vocês falaram pra mim vender o Mutano na torre, né? Mutano. Mas como que vende o Mutano na torre? Eu não sei. Como que se vende ele na torre? Vai que equipar. Tá, então, vamos agilizar aqui a conversa. Depois eu vejo isso daqui. Aí as pessoas falam, pô, os criadores poderiam colocar DLC, né? Tipo, novos bonecos, uma nova história. Eu falei, como eu falei até pra eles. É fácil criar uma nova história pro jogo. Tipo assim, uma DLC pro jogo. É, pra ter algumas missões a mais. É só você criar um personagem, é, ah, abrir uma história, né? Né, nessa aqui, o Robin, ele virou o ganhador. Vamos supor, nasce uma nova cidade. Tem uma nova cidadinha no mesmo local mesmo. Abre um, tipo, um... Uma ponte pra essa nova cidade. E que fala assim, que nessa cidade tem um cara que tá se falando que é o grande campeão. Aí, claro, né? Que você vai ter que colocar até o nível 30. Pra não ficar uma coisa chata. Porque você, provavelmente, pra quem já zerou, já tá com o personagem tudo no máximo. Já tem todos os personagens. Então, teria que aumentar o nível até o 30, mais ou menos. Então, aumentaria até o 30, 40, enfim. E aí, é... Falava que tem um novo personagem aqui. E você, é... Falando que é o melhor, que tá ganhando todos. Então, o Robin, ele... Ou ele vai... Acaba descobrindo sobre isso. Mas um suburb... Até pelo ciborgue, ou por uma outra pessoa. E aí, ele vai batalhar com esse cara. E pronto, criou uma história aí. Entendeu? É bem fácil. Ê, tem uma história já. Legal. Mano... Pra ideia aqui, não falta. Eu tenho várias ideias aqui. Se os criadores chegarem e perguntarem pra mim... Pô... Pô, beleza? Tudo bem? Pô, pode me dar alguma ideia? Pra... Pra ter... É... Pra mais conteúdo aqui? Mano... Eu falo pra vocês aí, um bocado de ideia. Outra coisa também. Por causa do meu vídeo. Muita gente comprou esse jogo. Muita gente falou... Pô, assisti o seu vídeo e vou comprar o jogo. Então... É... Um vídeozinho e pouco. E acho o jogo legal. Porque tem pessoas que querem pelo menos ver como que é o jogo antes de comprar, né? É normal. Então... Eu contribuí... Eu não sei se eu não posso falar se eu contribuí muito ou pouco. Entendeu? Mas teve gente que falou que comprou... É... Esse jogo por causa do meu vídeo. Então... Eu fico bastante feliz com isso. É isso que é um dos objetivos. É... Tanto divertir vocês, como também... Fazer que vocês... É... Joguem os jogos que eu tô jogando. Entendeu? Acho que eu não vou colocar esse cara aqui não. Tô pensando, tô pensando. Tchau, 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 tchau. Eu vou fazer isso também, rapaz. Mas... Se o jogo lucrar... Se o jogo render uma renda... Que ele falha, ó... O jogo deu uma renda maneira. Dá pra... Dá pra você... Dá pra gente... Né? Conseguir... Um lucro maneiro aqui. Aí de boa, mano. Eles vão fazer uma DLC... Vou chamar de DLC, né? Eles vão fazer uma DLC, uma coisa assim. Mas agora... Não vão fazer, porque é um jogo... E bem iniciante ainda, tá ligado? Só que... Com o tempo... Com certeza... Deve... Deve fazer sim, pô. Ainda mais se o jogo lucrar legal. Pô, mano. Deu um mole. Não tinha um gatinho. Oh, sim. Ah, é... Tem muita pessoa que fala... Ah... Existe dois tipos de pessoa. A pessoa que baixa o jogo porque não tem dinheiro. E a pessoa que baixa o jogo e acha que é esperta o suficiente... De... De ter feito isso, entendeu? Ela tem dinheiro, mas ela baixa o jogo. Aí... Ela se acha inteligente. A pessoa que faz isso, eu acho muito ridícula. Por quê? Porque não vai estar ajudando os produtores. Aí... Ah, eu baixei... Ela baixou o jogo. Certo. Ela baixou o jogo. Achei o jogo muito bom, que é a continuação. E ela teve dinheiro pra comprar. E ela se acha inteligente por ter baixado o jogo. Né? Deixa eu... Vou dar pra cá, que eu acho que isso daqui manda uma magia. Não, não vai? Ah, todo mundo. Caraca, esse cara é forte, mano. Mano, os produtores só vão fazer um... Um jogo... Um dois desse jogo aqui... Se eles ganharem dinheiro bacana pra isso. Entendeu? Então se... Mesmo se muita gente jogou e eles não lucraram tanto... Eles não vão fazer. Pô, mas o cara é forte. O mal dele é essa magia. Deixa o gatil sair. Aí. Sete. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Esse cara é muito forte, mano. Pô, o gatinho ainda tava. Droga. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Esse cara é chato. Parece ser eu, mano. Hehehe. Vamos, deixa carregar. Oh, sim. Morri. Não, não, mano. Pô, que sacanagem. Vai, 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 vai. Vai carregar mais um pouco. Foi. Não, mas eu não tenho muita... Como recuperar tanto. Vou ter que usar outros personagens. Vou fazer um outro... Um outro modo de... De batalhar. Aqui eu quis, não rola não. Agora eu morri também. Eu quero o efeito dele. Ah, droga. Se tivesse alguma magia que ele mandasse, já me matava de vez, e ia deixar carregar até o final. Vou morrer já. Vou tentar, vou tentar outros aqui. Vou colocar isso daí pra acertar ele. Enquanto der. Agora eu não dá mais. Pois é. Mas já vai ajudar já. Ah, mano. Pô, cara. Para com isso. O ruim é que esse cara... Ele tinha uma magia bem forte, cara. Podia mandar a vida duas vezes, mas o que ela vai ser uma vida. Não demore, né? Quase derrotei ele. Foi quase. Fiz a puta, cara. Ai, ele me fudeu, né? Oh, yes. Ai, ele me fudeu. Ai, ele me fudeu. Ai, ele me fudeu. Desgraçado, cara. Desgraçado. Caralho, mano. Oh, my. Oh, yes. Ah, vou tirar esse cara aí. Esse cara dançarino de merda não faz nada. Que fresta. Matar todo mundo, vou ficar muito puto, cara. Oh, my. Não, pode colocar isso daí à vontade. Eu vou te encher de porrada. Mandei. Boa. Agora, se defender, eu vou ficar muito puto. Ah, olha isso, mano. Cara, você percebeu quão ridículo esse jogo está sendo, cara. Que isso. O cara defendeu todos os meus últimos ataques, mano. Que porra, cara. Caramba. Olha só, tá com 18, mano. Cara, ridículo. Vai defender também. Só falta, né? Cadê que ele ia tomar? Esse box, você só tem que aguentar aí mais um pouco. Vai, 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 vai. Muda. Muda. Não deu tempo, caramba. Ah, perdi tudo. Um carregador já, cara. Que merda, velho. Puta, que pariu, cara. Esse jogo está apelando demais, mano. Vai se fuder. Porra, quer que o jogo se torne invencível? Olha isso. Ah, tomar no cu. Aí não querem que eu xingue. Tomou. Vou tomar no que eu vou defender. Vou pegar o meu pé. Oh, yes. Puta, ele que é no sol, mano. Puta, tem mole. Puta, tem mole. Puta, tem mole. Ai, ai, ai. Vai, porra. Mais uma vez tentando o personagem... O meu personagem está mais que ele. Se eu matar... Eu não vou matar ele, porque... É sempre assim. Quando eu tenho a oportunidade certa de matar ele... Ele sempre faz conseguir matar, mano. Puta, chigrila, cara. Eu consegui matar, mano. Nossa, mano. Praticamente uma hora de vídeo. Ah, se fuder. Não dá não, mano. O que é isso? Cara chato. Cara chato, velho. Caramba. Vou aumentar a força também, porque a força dele é bom aumentar. Força, sorte, vida. Não tem como aumentar tanta coisa assim. Não tem como aumentar tanta coisa assim. Ai, meu Deus do céu. O personagem difícil. Talvez tenha até mais um vídeo ainda, porque eu queria mostrar algumas coisas pra vocês. Caraca, que preguiça. Que preguiça. Deu até preguiça, mano. Putz. Galera, me fale uma coisa aí. Vou mostrar aqui pra vocês. Obrigado por jogar. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu ganho ele também, né? Senhor Chibi. Vamos dar uma olhada nesse personagem apelão. Eu já tenho... 67, né? Deixa eu ver aqui. Vou mostrar aqui pra vocês o personagem que eu ganhei. Cara, na moral, o nariz tá muito zoado. Não tô refriado. Eu tô, tipo, com coceiro no nariz. Aqui, ó. Vamos lá. Caramba, olha só esse personagem aqui. Olha, ó. Tem 23 de esquiva. 23 de... Como que era? De... De sorte. Tem 33 de vida. E tem 11 de força. Pô, só upar força nesse cara aqui, praticamente. Ele tem esse... Esse aqui de dano. O cara é o maior papelão. Qual que eu vou tirar aqui? Eu não sei. Os personagens estão todos maneiros. Esses borguinhos. Esse borguinho ajudou pra caramba, né, mano? Aí, ó. Pronto. Eu podia tirar um desses dois, né? Já que eu tenho dois... Dois Robin. Eu podia tirar um dos dois. Aí vai ter uma... Um elemento diferente, mas eu uso praticamente os dois. Então eu vou tirar esse aqui. E aí eu coloco o ciborgue. No lugar dele. Pronto. Porque eu só utilizava esse personagem pra crescer a força, mais. Eu não... Eu já fiz de tudo pra tentar matar aquele cara. Eu não consegui matar crescendo a força. Só na porrada. Foi só com o macaco. O macaco utilizando só o tiro. Tiro, tiro, tiro. Eu poderia até usar aquele outro. Só que o tiro... Ele às vezes dá um crítico de 11, entendeu? Então só tiro, 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 tiro. Aí depois, mano... Eu fui com o último personagem, o capuz. Mas bom, galera. Eu vou ficando... Não, não vou ficando por aqui, não. Tenho que mostrar uma coisa pra vocês aqui. Eu quero que vocês me falem, certo? Provavelmente haverá mais um outro vídeo desse jogo. Me falem aí aonde que tem esses personagens aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Tem esse personagem. Esse daqui eu sei quem é. Esse daqui é aquela menininha de Kikó que você tem que fazer a campanha lá de correr. Esse daqui é a Ravena. Só que eu não sei que Ravena é essa. Onde que eu posso conseguir essa Ravena? Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem o... Mutano também. Esse Mutano eu não sei aonde consegue ele. Isso, ó. E essa missão aqui também, ó. Que eu tenho... Próximo vídeo eu queria mostrar isso tudo pra encerrar a série, entendeu? Próximo vídeo. Me falem aonde que tem esses dois. E aqui vai aparecer essa missão que eu não entendi. Eu não sei se essa missão... É porque eu não posso fazer isso agora. Porque o Mutano tá muito difícil de conseguir. Eu comprei vários Mutano. Fiquei upando. Mas eu não sei se... Eu acho que não é isso não. Mas enfim. Tem essa missão aqui também, ó. Tem essa missão aqui do Mutano. Só que eu não sei como que faz ela. O pessoal falou que é pra me vender o Mutano na torre. Só que... Não tem como vender ela na torre. Como que é penhorar? O que que é... O que seria penhorar ela? O pessoal falou pra vender. Mas o Mutano não tem como... Não tem como vender boneca aqui, ó. Não tem nenhuma loja... Não tem nada de vender aqui. Não seria também que... Não, pera. Deixa eu botar aqui. Será que é só equipar? Não. Então, eu não sei... Eu não sei o que que é pra fazer com o Mutano. Eu não tenho todos os Mutanos. Eu tenho que tentar pegar também. Eu tô com... 67 personagens. Vai chegando aos 70. Mas, bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Então, me falem aí... O que que eu tenho que fazer com o Mutano. Aonde eu consigo esses... Acho que era três personagens. Era até... É, três personagens. Não, acho. A... A estrelar. Eu sei onde que tem. A Ravena, não sei. E... O Mutano, eu também não sei onde que tem. Bom. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Não esqueça de apertar em gostei. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Divulga pra todo mundo. É isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui.